E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Vinícius e pessoal, vamos falar da segunda temporada de Tio Nibio que estreou agora na temporada de inverno 2014. Provavelmente eu vou estar fazendo uma série desse anime, uma série de reviews como eu fiz com Kyokai no Kanatai e alguns outros animes que vocês já vêm acompanhando no canal. Porque é um anime que eu gostei bastante da primeira temporada, eu achei um anime bem gostoso de assistir, bem leve, uma comédia romântica, barra fantasia, barra drama, muito bacana, muito boa. Eu resolvi falar porque eu acompanhei o OVA há pouco tempo atrás, eu pensei que o anime ia chegar na pegada do OVA, fiquei bem ansioso pela estreia do anime e eu acho que ele vai corresponder a todas as minhas expectativas, tá certo pessoal? Então se vocês não acompanharam a primeira temporada, eu não vou citar ela aqui, tá certo? Eu não vou falar dela até porque eu vou falar apenas a segunda temporada, então se você não viu a primeira temporada, vai lá e assiste, é uma comédia romântica muito boa, é muito interessante, passa uma mensagem muito bonita acima de tudo. Tá certo pessoal? O que temos nesse primeiro episódio? O anime basicamente quis passar a introdução da história, né? Não aconteceu muita coisa, só explicou porque a Rika e o Yuta estão morando juntos, deram uma explicação ali meio por cima. Mas tudo bem, eu aceito aquela explicação, achei bacana, achei interessante, eu acho muito bonita a relação dos dois. Isso que me fez assistir o anime foram esses dois personagens acima de tudo. Temos outros personagens sensacionais na série que, pra quem acompanha a primeira temporada sabe o que eu tô falando. Temos a Shinka bem diferente nesse anime, eu demorei um pouco pra reconhecê-la, achei legal o que eles fizeram, eu não acompanhei o Light Novel, mas quando eu vi eu não sabia que personagem que era realmente o anime, me enganou, eu achei isso bem bacana. Mas tirando isso, a gente teve um episódio de introdução mesmo, pra, eu diria que forrar o terreno, né? Vamos fazer o terreno pra saber como a história vai continuar. Como eu disse no começo do vídeo, eu pensei que ele ia chegar na pegada do Ova, que seria o que? O relacionamento do Yuta com a Rika logo de cara, eu pensei que eles iriam trabalhar isso logo de cara. Quando eu vi o preview, eu tinha muita certeza que isso ia acontecer, mas não foi bem isso que aconteceu no primeiro episódio, ele só deu uma introdução mesmo, mostrou os personagens que vão estar ali na série novamente, são os mesmos personagens da primeira temporada, eles vão se manter. Provavelmente teremos adição de alguns personagens, eu acho que mais uns dois ou três, uma que parece que vai ser principal, ainda não sei direito, eu procuro não ver muitas notícias do anime, pessoal, pra não estragar a minha surpresa. Então quer dizer, pelo que eu sei, pelo que eu vi de algumas imagens, provavelmente teremos uma nova personagem. Eu até acredito que ela vai entrar ali entre a Rika e o Yuta, eu tô chutando, mas se for ter essa nova personagem mesmo, eu acredito que seja pra ficar entre os dois, porque acabou na primeira temporada, ele meio que fechou um laço, ele fechou um ciclo. E agora, o que que seria a segunda temporada? Seria o relacionamento dos dois, basicamente, como ele vai se desenvolver. Então, vamos esperar desse anime, eu espero, eu tô esperando muito dele, eu acho que ele vai ser um dos melhores da temporada. Tô muito feliz com o primeiro episódio, eu fiquei bem contente. Não foi tudo aquilo que eu tava esperando, mas eu acho que ele soube trabalhar bem a história, mostrar pra gente como é que vai ser, construir uma coisa legal. E todos aqueles elementos da primeira temporada estão ali na segunda temporada, isso que eu achei muito interessante, né? Acima de tudo, essa mescla de fantasia com drama. Vamos ver qual vai ser o drama da segunda temporada, talvez seja trabalhado em cima do relacionamento da Rika com o Yuta, eu acredito que seja isso, pessoal, tá certo? Eu não tenho muito mais pra falar do primeiro episódio, porque eu acho que vale a pena você assistir, você que não conhece Tio Nibio, vai assistir a primeira temporada e começa a acompanhar agora a segunda temporada. E eu acho que vai ser um anime muito legal, muito bacana, pra quem gosta de romance, pra quem gosta de comédia, pra quem gosta de um pouquinho de drama também. Esse anime reúne tudo de uma forma bem leve, traços leves, histórias leves, que eu acho bacana de Tio Nibio, é muito gostoso de assistir. Mas como eu disse, pessoal, pra resumir, o primeiro episódio foi uma introdução de tudo, não aconteceu nada de excepcional. Eu acho que no segundo episódio já vamos começar a ter um encaminhamento de história, eles não vão enrolar mais do que isso. Quiseram só mostrar, ó, voltamos e vai ser em cima disso. E beleza, um bom episódio, a volta de Tio Nibio, eu tava bem ansioso. E é isso aí, pessoal, nos próximos episódios eu trago o review, tá certo? Não sei se eu vou trazer uma review por episódio, vamos ver como é que o anime vai se comportar ao longo do tempo, tá certo? Eu queria agradecer a todo mundo que acompanha as minhas reviews, que acompanha o meu canal, tá certo? Se você não tá inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal, muito importante. Me siga também no Twitter, curta a fanpage no Facebook e também no Google+. Tá certo, pessoal? Então é isso aí, se você gostou do vídeo também, dá um joinha nele, adiciona nele os seus favoritos. E nos vemos em uma próxima.